Amigos, pescaria de isca artificial no arremesso e de rodada com mais eficiência. Tá aqui o segredo. Motor elétrico, esse é o Phantom. Tem de 34 libras, tem de 44 libras e tem de 54 libras. De 12 volts. O que eu tenho de vantagens de motor? Silencioso, 5 velocidades pra frente, 2 velocidades de ré. É silencioso, prático, ajustável na altura que você precisar. Trava de segurança, pino pra você dobrar ele aqui e poder navegar. Tudo isso você encontra nos motores elétricos Phantom. Tanto pra água doce como marinizados pra água salgada. Phantom, é da Marini. Marini, a natureza do pescador. Amigo. Amigo. Tanto pra acontecer.